E cá estamos nós de novo no DL Está sempre o final, animadíssimos Joe Gato Jonah já está no prédio, já foi anunciado E é só pra vocês uma palinha dos bastidores Enquanto não começa a gravação oficial Gente, música brasileira, ó Mó astral, pra levantar o astral da galera Só a nossa terra mesmo, né? Olha que legal, cara! Dá vontade de dançar, né? Isso aí, ó Então daqui a pouco, Joe Jones no palco E Glória e Stepan, Nelly Vai bomba! Semifinal do DL E ela aí!